Oh, dá-rá, dá-re Oh, dá-rá, dá-re Lourinha joga o bumbum e faz a pista tremer Lourinha joga o bumbum e faz a pista tremer Lourinha joga o bumbum e faz a pista tremer Lourinha joga o bumbum e faz a pista tremer Impinê, desce, impinê, desce, impinê Joga, joga, joga esse bumbum Ela joga o bumbum pra cá Ela joga o bumbum pra lá Ela joga o bumbum e não para, não para de rebolar Ela joga o bumbum pra cá Ela joga o bumbum pra lá Ela joga o bumbum e não para, não para de rebolar Joga o bumbum no batidão Joga o bumbum no batidão Impine, desce, impine, desce, impine Joga, joga, joga esse bumbum Impine, desce, impine, desce, impine Joga, joga, joga esse bumbum Impine, desce, impina Lourinha joga o bumbum e faz a pista temer Lorena joga o bumbum e faz a pista temer Lourinha joga o bumbum e faz a pista temer Lourinha joga o bumbum e faz a pista temer Lourinha joga o bumbum e faz a pista temer